Vem cá, você vai mandar mensagem pro cara? Então assista esse vídeo antes de fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus. Tá querendo mandar mensagem pra ele? Carol, será que eu devo mandar ou não? Assiste esse vídeo antes e já compartilha ele com as amigas que elas precisam saber também. Pelo amor de Deus, vamos ajudar essa mulherada aí. Vem pra cá, se inscreva aqui no meu canal. Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Sou Carol Dutra, esperando você, maravilhosa. Vem se compreender cada vez mais, se fortalecer. E é isso que eu quero. Quero o melhor pra você. Quando a gente fica ali, né, se pegando, nossa senhora, pensando, eu preciso mandar mensagem pro cara, dá vontade, muita vontade de mandar mensagem pra ele. Eu quero mandar mensagem, mas não sei se devo. Fica sempre aquela, né, aquela duvidazinha ali, batendo. Ai, Carol, será que eu mando mensagem pro cara ou não? Será que vale a pena? Será que eu vou ficar bem? Será que não? Qual que vai ser o resultado dessa mensagem? Eu sei que você passa por isso ou que você já passou por isso. Todas nós já passamos por isso. Porém, antes de mandar mensagem, uma mensagem, seja qual que for, né, pra pessoa. Aquela que for, não. Mensagem pro boy. Antes de você mandar esse tipo de mensagem pra ele, é importante que você restabeleça sua memória, tá? Primeira coisa, restabelecer a memória. O que que é isso? Carol, terminei o relacionamento. Me machuquei, ele se machucou e tal. Devo mandar mensagem pra ele de volta ou não? Primeiro, eu vou restabelecer essa memória. Como que foi o término desse relacionamento? Quanto que você sofreu no final dessa relação? Quanto que você sofreu dentro da relação, durante o relacionamento? O que que essa pessoa fez pra você? Ela foi legal com você? Ele foi um cara bacana? Foi você que pisou na bola? Será? Poxa, se foi eu que pisei na bola, então eu acho que eu devo mandar uma mensagem pra ele, pra tentar rever tudo isso daí. Até pra pedir desculpas ou pra eu me sentir um pouco melhor. Aí eu acho que é legal. Acho que, né, quando nós a gente erra também, né, meninas? Quem não? Quem nunca? A gente erra também. Eu acho que assim, quando você errou naquele término, ou quando você errou durante o relacionamento, ou você fez algo que foi muito pesado, assim, eu acho que é legal a gente mandar uma mensagem, mas não assim com o intuito de implorar, pedir perdão, nada disso, mas assim, uma mensagem muito sincera, muito sincera mesmo. Uma mensagem que você reconheça onde você errou, né, os seus erros, como você foi e tal. Eu acho que assim, tem que ser aquela mensagem que, olha, reconheço os meus erros, sei que não foi legal, sei que eu errei, eu te peço desculpas, mas mesmo assim eu sei que a vida continua pra cada um, eu só queria falar isso pra você, pra eu me sentir melhor, e que você saiba que eu reconheci meu erro e tá tudo certo. Eu acho que isso é legal, eu acho que é bem legal, assim, quando a gente erra. E se você não for muito orgulhosa, eu acho que é legal, eu acho que é legal porque a gente deita, sabe, deita no travesseiro e fica tranquilona ali. Agora, quando você sofreu muito no relacionamento, a pessoa pisou demais na bola contigo, ou, sei lá, se descobriu uma traição que foi assim, né, bom, traição qualquer que seja, eu acho que você tem que pensar, eu acho que você tem que pensar. Se você sofreu durante o seu relacionamento, se foi um relacionamento conturbado, se foi um relacionamento abusivo, eu acho que você não tem que mandar nada, né, gata? Eu acho que não terminou, livramento na tua vida, em formato de dor, né, a dor vem com a decepção, daquilo tudo que a gente imaginou um dia, que não era nada daquilo, então vem a decepção. Normal, gente, normal. É ruim, é péssimo, mas acontece. Quando a gente cria uma imagem, quando a gente tá com uma pessoa, a gente idealiza ela, acredita que aquilo vai dar certo, e ao perceber a realidade, ver que essa pessoa não vai te entregar nada daquilo, péssimo, a gente fica péssima. Por quê? Porque é decepção, né, gente? É o sabor amargo da decepção. Então isso acontece mesmo. E aí, poxa, vou mandar mensagem? Pra quê? Sabe, a minha falta da pessoa é uma falta legítima, eu tenho que entender isso, vou passar por isso, por essa fase, mas não quero isso de volta. Como? Que eu quero de volta pra mim uma pessoa que não me tratava bem, uma pessoa que me humilhava, uma pessoa que me deixava de escanteio, que sempre tava me criticando em tudo. Ele te criticava sempre? Era uma pessoa que sempre, sabe? Poxa, você não faz isso, você não faz aquilo, você é isso. Poxa, pra que você vai querer uma pessoa dessa do teu lado de novo? Pra que você vai querer conversar com uma pessoa dessa de novo, não é? Ele pode até ser legal ali no começo, mas depois, se você voltar, ele vai voltar ao que era antes. As pessoas mudam por elas mesmas. Então eu acho que é assim, devo mandar mensagem pra um relacionamento que foi abusivo, que não foi legal? Não. Não, então, poxa, Carol, não vou mesmo. Agora, aquele cara, né, que sumiu, deu aquela sumidinha e tal, e aí, Carol, devo mandar mensagem pra esse cara? Poxa, eu tô pensando aqui. Eu acho que é assim, quando a pessoa se afasta e você ainda tá curtindo, tá legal, e ela se afastou assim, né, você não sabe muito porquê, passaram ali uns três dias, a pessoa não mandou mensagem, eu acho legal você mandar. Por quê? Pra tirar toda a tua ansiedade. Ô, Carol, tô muito ansiosa, se você é uma pessoa ansiosa, então, tô muito ansiosa, manda alguma coisa, não precisa mandar, e aí, tudo bem e tal, não precisa, né, manda uma coisa mais leve, ó, tava ouvindo essa música, lembrei de você, manda a letra da música pra ele, manda o link ali do YouTube pra ele, ou então, vê um meme de alguma coisa que vocês falaram, que você lembrou dele, você manda a foto desse meme, passou em algum lugar, lembrou dele, tirou foto de alguma coisa que você lembrou dele, sei lá, vamos supor, você tá numa loja, viu uma xícara super legal, falou, lembrei de você, tem aquelas lojas que tem aquelas xícaras de personagens e tal, as vezes o cara gosta de Star Wars, por exemplo, aí você tira a foto, manda pra ele, poxa, tô aqui no shopping, lembrei de você, então, essas coisas são coisas super normais do dia a dia, que não vai parecer que você tá, nossa, suplicando pro cara te dar atenção, não é nada disso, poxa, passei num lugar, lembrei de você, acabou, e aí ele vai falar, poxa, que legal, e aí, como é que você tá, se ele tiver interesse, e aí você vai falar, poxa, tô bem, e você, como é que você tá, vamos ver se a gente se encontra, não sei o que, e vai rolando, e vocês fazem ali um link pra esse encontro, nessa conversa, sempre puxa um link pro encontro, então, vale a pena, agora, Carol, o cara já não tava nem aí, passaram-se 20, 30 dias, vou mandar mensagem, não sei, e aí, será que vale a pena? Será que você não tá num momento ali, de carência afetiva, por isso que você tá querendo mandar mensagem pra ele, ai, Carol, tô meio downzinha aqui, tô meio pra baixo, ou tô naquela fase do mês, que a gente fica mais, né, quietinha, e aí tô sentindo muita falta dele, será que eu devo mandar mensagem ou não? Aí você vê lá, stories do cara, o cara só em festa, em balada e não sei o que, ah, tá, né, pra quê? Às vezes o cara, sei lá, vai ver a tua mensagem, nem vai responder, vai responder depois, aí você já mandou, né, que a gente se arrepende pra caramba, fala aí, quanto é que nos comentários você não se arrepende, mandou mensagem, o cara não visualiza, ou se ele visualiza e não responde, péssimo, né, péssimo, e a gente fica sentindo mal pra caramba, só que aí, mandou, errou, deixa seguir, vai ter que engolir ali, né, vai ter que engolir aquela coisa, mas vai ter que deixar seguir, então, o que é bom fazer? a gente pensar na relação e na pessoa, antes de você mandar uma mensagem pra pessoa, você tem que pensar, como que tá essa relação agora? Poxa, tava super legal, não entendi, o cara sumiu de uma hora pra outra, se isso tivesse te angustiando demais, você pode mandar esse tipo de mensagem, uma mensagem mais light pra ele, pra, como que ele não quer nada, tá? agora, Carol, o cara tava me tratando mal, toda vez que ele chamava pra sair, eu tinha a iniciativa de convidá-lo pra sair, de fazer algum programa, era eu, sempre eu forçando alguma coisa, então, gata, tá mais que na cara, que você não deve mandar essa mensagem, outra coisa, meninas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mandar 500 mil mensagens pro cara, não façam isso, não façam, às vezes terminou o relacionamento, o cara já falou que não quer, né, que já tá, já tá na dele e tal, gente, a gente precisa compreender o final de um ciclo, a gente precisa compreender esse término, a pessoa já falou que não quer, a pessoa já te cortou de alguma forma, a pessoa já demonstrou de todas as maneiras que ela não tá mais afim, não mande mensagens, todas as vezes que você for mandar mensagens, você tem que perceber, nessa troca de mensagens, se você não tá mandando muita mensagem, sem que o cara tenha tempo de responder pra você, se você tá sendo, se você tá sendo muito ansiosa, porque essa ansiedade, ela pode te atrapalhar e muito, e muito, tá, isso passa o que pra outra pessoa, essa ansiedade, ela pode afastar a outra pessoa, ela pode olhar, você imagina que imagem que ela tenha de você, que ele tenha, né, que ele olha lá, 20 mensagens uma atrás da outra, tá em completo desespero, né, uma pessoa desequilibrada até, então gente, eu sei, a gente tem que segurar, respira, vem aqui no YouTube, tem vários canais de meditação, dá uma meditada, vai correr, vai fazer uma atividade física, vai falar com uma amiga, vai fazer outra coisa, vai ler, vai assistir um documentário, uma série, enfim, ouvir uma música, tomar um banho, várias coisas pra fazer, mas evite que essa tua ansiedade seja mais forte que você, eu sei que em alguns momentos você não vai conseguir, mas o máximo que você puder ir fazendo isso, melhor é, tá, melhor é pra você, e vai entendendo que o processo daquele término de relacionamento, que a gente tem que entender e a gente no final das contas tem que aceitar, quanto mais tempo a gente não aceitar, quanto mais tempo você ficar ali, vivendo ali naquela, naquele passado, revendo e forçando uma volta que às vezes não vai acontecer, é pior pra você, você vai sofrer muito mais com isso, tá certo? Pegou? Bora lá, hein? Vou mandar mensagem pro cara, hum, será que devo? Será que não devo? Pensa duas, três vezes, antes de mandar mensagem pra esse cara. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial, também no TikTok, carolina dutra. Super beijo pra você, amanhã eu tô de volta, até mais. Tchau.